Olá, internauta! Daqui a pouco tem o Jornal do Estado da sua TV Atalai, hein? Hoje em destaque, denúncias graves na maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Sindicato dos Enfermeiros denuncia superlotação de recém-nascidos sem separação entre os que testaram positivo e equipamentos de proteção individual inadequados. Após o período de festas, Secretaria Estadual da Saúde constata aumento do número de casos da Covid-19. Confusão em Itabi. Documentos na sede da Prefeitura são queimados e polícia interdita o prédio. E você vai ver também no Jornal do Estado de hoje. Começam as obras de reforma da rodoviária velha, a rodoviária Luiz Garcia, no centro da cidade. Carnês do IPTU começam a ser entregues aos contribuintes aqui da capital. Essas e outras notícias daqui a pouquinho, 5 para 7, na sua TV Atalaia, no Jornal do Estado. E eu espero você, hein? Até já. E aí